Sei lá, acho que esse fundo aqui não ficou muito legal dessa cor, né? Acho que eu vou mudar um pouco, acho que eu vou colocar verde, né? Verde? É, pra dar uma mudada, né? Acho que não é pra essa... DERSA FEIRA, quando começa mais um Lock News, trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E por falar em verde, a empresa Verde, também conhecida como NVIDIA, parece estar preparando um lançamento que promete colocar fogo no mercado. E se alguém chutou a Ampere Nova, errou. E se chutou a da Lovelace, errou feio, errou rude. O lançamento é a Turing. Turing! Pera, mas tá certo isso? Porque se for isso mesmo, alguém avisa a NVIDIA que esse lançamento aí não tá verde, não. Já tá mais do que maduro, já até caiu do pé. Como a disponibilidade das RTX 3060 não vem sendo lá a grande coisa, com preços e estoque mal das pernas, mesmo após o lançamento da variante LHR, a NVIDIA planeja relançar uma versão levemente modernizada de um clássico da geração Turing, a RTX 2060, que agora deve vir com 12GB de memória GDDR6, o dobro em relação à versão original. A ideia é ter placa o quanto antes no mercado. Então, segundo o pessoal do Videocards, a NVIDIA disse aos fabricantes pra eles se prepararem para o lançamento. No final desse ano, no máximo em janeiro, não existe informação a respeito dessa novidade. Porém, a RTX 2060 costumava ser vendida por 299 dólares, o que provavelmente será o preço da nova placa. Isso se não for mais caro. Que câmera? Que câmera? Tô aqui. Oi. Tá me perdendo aí, né? Tô aqui. E vocês, na falta de GPUs mais modernas em estoque, comprariam uma RTX 2060 com o dobro de memória e possivelmente muito mais cara? Deixa aí nos comentários. E por falar em lançamento, se você torceu o nariz pra novidade da NVIDIA e só tem olhos pras novidades de verdade, parece que a Intel tem o que você quer. E segundo o slide que soltaram no Baidu... Não, não, não tô falando do spyware, digo, o antivírus, não, é um site chinês mesmo. As novas Intel Arc, desculpa, Arc, estão vindo aí e devem competir no custo-benefício. Segundo o slide, a Intel parece estar preparando dois chips. O Sock One, que é o maior, deve ter a TDP na faixa de 175 watts até 225 watts, sendo posicionada contra as placas como a RTX 3060 até a RTX 3070, naquele segmento que no papel vai dos 300 aos 500 dólares. Enquanto a SoC 2 é a GPU menor, com TDP de apenas 75 watts e que deve ser posicionada no mercado de entrada, competindo com a GTX 1650 Super. Essa estratégia lembra bastante a que foi adotada pelas Polaris, com as RX 480 e 470 brigando ali no mercado intermediário, com a RX 460 ficando com o mercado de entrada e sem nenhuma GPU disputando no high-end. Não sei porquê, mas isso me lembra um pouco do Raja. E por falar no Raja, e falando no homem, acho que todos aqui se lembram daquela foto dele abraçando uma máquina usando um Wraith Prism, lá em 2017. Isso antes dos lançamentos dos Ryzen, certo? Naquela ocasião, esse golpe de marketing tinha como objetivo divulgar os Coolerbox RGB da AMD, algo que, segundo o tweet de um camarada conhecido por Ike Serious... É sério? Ike Serious, muito sério. É muito sério. A Intel deve copiar, digo, se inspirar nos Coolers da AMD para o lançamento dos Alderlic. Os Coolers, que na verdade ainda são apenas conceitos, são chamados Laminar, e devem vir em três variantes diferentes. O RS1, RM1 e RH1, onde o primeiro deve acompanhar os Pentium e Celeron, o segundo os i3 até i7 com TDP de 65 watts, e o terceiro, o i9 também com 65 watts, de maneira que os modelos K devem continuar vindo sem Cooler. E será que o pessoal também vai sair no tapa para tentar conseguir um desses Coolers por fora, sem o processador, como era na época do Ryzen 7 2700X, quando ele era exclusivo e as pessoas pagavam muito além do razoável? Só espero que o desempenho, pelo menos, seja bom. E por falar em Coolers, algumas terças-feiras atrás, rolou uma notícia a respeito da nova revisão do PlayStation 5, com uma nova solução de refrigeração para o console, aparentemente menor e mais leve, onde testes feitos naquela ocasião reportaram uma temperatura maior na exaustão de ar. Porém, agora o canal Hardware Busters botou as mãos em uma unidade e resolveu fazer testes mais detalhados. Para medir as temperaturas, foram utilizados diversos termopares, tipo K, posicionados em pontos estratégicos da carcaça interna do console, ou seja, nas memórias SoC e VRM. Assim, após colocá-lo lado a lado com o PS5 da revisão antiga, foi possível verificar uma queda de 10 graus no SoC, um aumento de 8 graus nas memórias e 2 graus no VRM, onde mesmo nos casos onde houve aumento, a temperatura ainda ficou abaixo dos 50 graus. E por fim, a temperatura da exaustão de ar foi apenas 2 graus maior que o console original. No final das contas, diferente do que os testes iniciais levavam a crer, a nova revisão do console é na verdade melhor que a antiga, ou seja, o novo PlayStation 5 é mais leve, usa menos material em sua construção e conseguiu reduzir consideravelmente a temperatura do SoC, mantendo a temperatura dos demais componentes em um patamar aceitável. Então a nova revisão do PS5 deixou o console quase perfeito, só faltou um detalhe, conseguir rodar essa mensagem do nosso anunciante. E depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que o YouTube causando discórdia. É usuário do Discord e gosta de usar aqueles bots de música enquanto joga? É, parece que esse teu hábito está com os dias contados, pois o YouTube está bastante empenhado em tirar esses bots de circulação. Depois de ter mandado uma ordem de cessar e desistir a lá Nintendo para a Groove, agora a bola da vez é a Riffin, que é outro bot de música usando como base o YouTube, e que segundo estimativas, está instalado em mais de 20 milhões de servidores, e é usado por mais de 560 milhões de usuários no Discord. A justificativa é que esses bots infringem as regras do termo de uso do YouTube, pois ao não exibir anúncios, gera prejuízos à empresa, já que esse é o principal meio de monetização dos vídeos. Triste ver toda essa Discord rolando. Mas se para alguns as coisas só funcionam na base da Discord, para outros é com amor ou quase isso, pois parece que a Yahoo acabou dando match no Jim Lanzone, que era o CEO da Tinder e que a partir do dia 27 de setembro deve assumir a mesma função, só que na Yahoo. A expectativa é que o novo CEO seja a pessoa certa para liderar a Yahoo nesses tempos de transformação digital. Afinal, a empresa está aí desde 1994 e foi uma das pioneiras da internet. Fico imaginando quando deu match no aplicativo, uma das partes deve ter até gritado Yahoo! E se alguém tem algo a comemorar é a Kingston, pois de acordo com o relatório da Trendforce, eles dominam com larga vantagem o mercado de memória RAM. Segundo as informações, a empresa apresentou receita de 13,2 bilhões de dólares em 2020, um crescimento de 2,03% em relação a 2019. Sabe quanto foi a receita do segundo colocado? 540 milhões. Já no market share, a Kingston apresenta uma cota de 78,02%, algo gigantesco se comparado ao player número 2, que apresentou 3,19%. É, a capital da Jamaica nunca foi tão grande. Falando em RAM, a Data e a ASUS fizeram uma parceria para desenvolvimento de memórias com a temática das séries de placas-mãe ASUS. E você está esperando uma memória com visual matador para fazer um par com a sua placa Republic of Gamers? Haha, então acho que você vai decepcionar um pouco. Só um pouco. Porque as memórias, chamadas XPG D50 Longyao Rogstrix, na verdade até vem com um Rogstrix escrito no cantinho do dissipador. Porém, o maior destaque fica por conta de um personagem de anime com orelha de gatinho. Uma beleza. Felizmente, digo, não disse nada, nada não. Esses modelos devem ficar restritos ao mercado chinês, sendo vendidos por cerca de R$894,00 em conversão direta para o kit de 2x8GB com frequência de 3.600MHz, o que parece até ser um preço legal pelas especificações. Pena que só está dando muito bêbado para comprar uma memória com orelha de gatinho para colocar no seu PC. Ou será que não? A Rockstar liberou um trailer do seu mais novo jogo para Playstation 5 e Xbox Series X ou S. E sabem qual é o nome dele? GTA V Expanded and Enhanced in Edition. Ou seja, um remaster do GTA V. Ao julgar pelo teor do trailer, essa versão não parece ter diferenças ao GTA V comum. E claro, não foi só a gente que percebeu isso. Quem assistiu o vídeo também viu? E tratou de deixar a sua insatisfação registrada. Afinal, o vídeo já conta com mais de 100 mil dislikes. Mas bêbado mesmo, só esse pessoal que faz o controle de qualidade das GPUs nas fábricas. Já que várias terças-feiras atrás, tivemos notícias de que algum peão largou uma camis... Luva de dedo. Não é camis... Luva de dedo. Dentro da GPU. O outro que esqueceu de tirar os plásticos do Thermal Pad e também do tião da solda fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Solda Pig nas RTX 3090. E agora, Thermal Pads mal instalados. Esses erros crassos parecem ter se tornado tendência. Diversos usuários têm relatado em fóruns problemas de superaquecimento em suas placas de vídeo novas. E ao abri-las, têm se deparado com a óbvia falta de Thermal Pads de memória. Ou quando elas estão lá, vêm extremamente mal posicionadas. O que tem causado dores de cabeça aos donos das placas. Será que uma das causas desses problemas é a alta demanda por placas de vídeo? Que talvez tenham tornado esforços de controle de qualidade anteriores insuficientes? Apesar que o cara que conseguiu colocar o Thermal Pad daquele jeito na placa tem que ser muito craque mesmo. Ou tá louco no craque mesmo, né? Pretende fazer o upgrade para os novos Alderlic, mas continua usando suas boas e velhas DDR4? Isso certamente será possível. Mas não se você quiser uma placa-mã em topo de linha, como uma Asus ROG. Que deverão ficar restritas apenas às memórias DDR5. Ah, e a Asus resolveu abandonar os números romanos na nomenclatura das suas placas ROG. Mais uma vitória nossa. Parece que não é só a AMD que tá assistindo o Lock News. Aos amantes do futebol eletrônico, uma má notícia. A EA confirmou que os clubes brasileiros devem figurar no seu novo FIFA 22. Só que com um pequeno porém. Por dificuldade no licenciamento dos jogadores, eles devem vir com nomes e rostos genéricos. O que certamente deve ser algo decepcionante para os torcedores desses clubes. Na verdade, eu acho que essa é uma excelente oportunidade para trazer de volta os craques do passado. Ah, tipo o Pelé? Não, não, não. Tô falando de outros craques do passado. Os verdadeiros craques do passado, como o Alejo. Também conhecido como Alejo, por alguns. E na tarde dessa terça-feira, A Apple anunciou o iPhone 13, que é a nova geração do seu famoso smartphone. O aparelho utiliza uma CPU A15 com 6 núcleos e é fabricado no processo de 5 nanômetros da TSMC. Os preços partem dos 699 dólares e vão até os 1099 dólares, a depender da versão do aparelho. Só que se para o seu time de futebol tudo que interessa é ter os maiores craques em campo, para a Microsoft, digo, a Microsoft, o que interessa é tornar o S.O.C. dos seus Xbox ainda menores. Ao menos é o que diz o rumor do Moors Law is Dead. Segundo ele, a Microsoft está planejando atualizar o S.O.C. de seus atuais consoles para o processo de fabricação de 6 nanômetros. O que, em tese, deve trazer maior desempenho, menor consumo e possivelmente reduzir os custos de produção, já que os novos processadores tendem a ter um DAI menor. As versões atualizadas dos Xbox não devem chegar antes de 2023. Até lá, as versões em 7 nanômetros devem continuar firmes no mercado. Claro, isso se você conseguir encontrar um em estoque. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que quem? 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 Eles mesmos, os mineradores. Pensando em comprar uma placa de vídeo MD para zerar alguns joguinhos, acho que você chegou tarde, porque quase toda terça-feira tem aparecido novas placas desenvolvidas na surdina pelos fabricantes, cujo público-alvo são eles, claro, os mineradores. E dessa vez, mais uma placa da XFX deu as caras. A placa cujo design é muito parecido com a outra que apareceu algumas semanas atrás, é Funless, e segundo as informações divulgadas pelo chinês que fez o vazamento, ela usa a GPU NAV22, com as mesmas especificações da Radeon RX 6700M, que é voltada aos notebooks, com 2.304 SPs e 10 GB de memória GD16 e um barramento de 160 bits. O desempenho? A placa fez 39,06 MHz por segundo minerando Ethereum, atingindo uma temperatura de 92 graus, o que definitivamente não é nada muito brilhante. Quer saber o preço dessa belezinha? Não tem preço, porque os fabricantes estão desenvolvendo na surdina, não é nem pra ficar espalhando. Aliás, acho que não é nem pra MD ficar sabendo disso, porque esse negócio de minerar aí é feio, não vamos espalhar não. Mas as claras mesmo e com um bom preço, só essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a GTX 1660, com 2 fãs da Palette. Ela tá custando 2.999, então se você tá precisando de uma placa de vídeo, aproveita. Ah, dica, 24 meses de garantia. E caso você esteja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo do botão de curtir e se inscrever aqui no canal. Mas corre lá, porque senão depois você vai ficar pensando, ah, podia ter feito diferente, ter aproveitado a promoção. E falando em diferente, Agora, se os fabricantes de placas AMD estão fazendo modelos de mineração por baixo dos panos, com a NVIDIA a coisa é bem diferente. Afinal, o próprio fabricante possui a sua linha CMP, que são placas dedicadas a essa lucrativa atividade, limitando artificialmente as GPUs Gamer pra essa atividade, com iniciativas como as placas LHR. Só que de acordo com o youtuber russo Kno... Kuner Manep... Ou Boris, ou Dimitri. Um novo modelo de RTX 3080 Ti com 20 GB de memória parece ser uma exceção à regra. A placa, que é fabricada pela Gigabyte, ainda não foi oficialmente lançada, o que significa que, infelizmente, ou felizmente, né, até o momento ela só pode ser utilizada pra mineração. Então, com acesso a um exemplar via acesso remoto, nosso ilustre camarada Vladimir acabou por testar como a placa se sai nessa atividade, descobrindo assim que a RTX 3080 Ti 20 GB não é equipada como a GPU LHR. Afinal, com poucos ajustes, foi possível chegar a quase 100 MHz por segundo, o que não fica muito atrás de uma RTX 3090. Tudo isso parece ser muito bom, claro, pros mineradores. Mas, segundo o Andrei... Sempre confundo o nome, mas... O nosso camarada russo. Esse modelo Gaming OC, que foi testado por ele, está disponível pela bagatela de 225 mil rublos, o que equivale a modicos 3.070 dólares. Sabe o que isso significa? Que essa placa só vai se pagar na mineração depois de 400 dias. Uma grande vitória pros gamers. Parabéns! Agora podem todos comprar a sua RTX 3080 Ti 20 GB por modicos 3.000 dólares. Mas se você não tem nenhum dólar, você deveria conferir essa dica de games gratuitos da Epic. Mas se a vitória pra você for desfrutar de jogos grátis, a Epic Store tem aquilo que você precisa. E essa semana, eles devem disponibilizar o Tarsis, que é um jogo de estratégia espacial. E o Speed Brawl, que parece ser um jogo de combate 2D com elementos de corrida. Bem diferentão. E se você ainda não pegou os jogos da semana passada, corra, pois até o dia 16, o Nioh The Complete Edition e o Shelter devem ficar disponíveis gratuitamente. Aproveita que você já tá indo pra lá. Ali no caminho tem o botão de curtir e se inscrever no canal. Também aproveita e dá uma voltinha aqui. Tem um caminho mais curto ali pelos comentários. Deixa aí nos comentários se vocês acham que vai sobrar placa com essa revolta da mineração. Deixa aí nos comentários. E não esquece de voltar até essa feira, quando tá de volta mais um Lock News. E não esquece de voltar.